O Comitê Gestor do Programa Seguro Rural confirmou a liberação de recursos para o segundo semestre deste ano. Em julho, são 60 milhões de reais para a cultura do milho safrinha. Em agosto, 60 milhões para soja e mais 26 milhões para arroz, feijão e café. Em setembro, 40 milhões de reais são para soja e 20 milhões para culturas como pêssego, tomate e atividade pecuária, entre outras. Em outubro, estão previstos 25 milhões de reais para a uva e 35 milhões para a maçã. E finalmente, em novembro, 10 milhões de reais para o milho safrinha.